Vamos começar então. Primeiro prato que a gente vai degustar. Torta de climinha. Torta de climinha. Sempre bom, né gente? Não pode faltar em nenhum programa. Vamos assistir pra entender? Basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, aconteceram parcialmente como sabem ou não. Te entendo. Inclusive talvez eu não preciso conversar com você sobre a nossa fofoca. É verdade. Minha perseguida tá gelada. Meu c... tá congelado. Meu pescoço tá travado. Eu tô inteira gelecada. Bom, torta de climinha. Esperávamos que Yasmin e Vanessa protagonizassem o quê? Uma treta boa. Já ficaram amigas. Pra gente assistir. E já ficaram amigas desde o primeiro momento. Uma já estava falando da perseguida, do se pra outra. E aí, gente? O que você achou, amiga? Eu achei bom. Quer saber? Eu acho que mulher não pode ficar brigando por causa de homem, não. Não, isso eu também acho que não. Acho que não tem porquê. Eu acho que arrumem, se for pra brigar, um motivo bom. Mas legal, né? Um motivo melhor. Eu acho. O que você acha, Defante? Você acha que existe a possibilidade de hoje que tem festa, dar uma cachaça e aí o negócio de andar? Com certeza. Sempre pode, né? Sempre pode. Inclusive, eu amo as pessoas que, assim, obviamente, que não... Meu rolê aqui. Que não firam a moral do Brasil. Não, eu gosto das pessoas que se jogam. E aí a galera que bebe, gosta de tomar uma e bebe lá, eu gosto. Porque quem também vai e fica meio, não vou beber pra não mostrar o meu lado, não me ganha. Uma coisa é você que não bebe, outra coisa é que a pessoa que fica lá na estratégia de não beber, porque se beber também... Vai fazer cagada. Vai acabar fazendo cagada. Isso eu também acho importante. É, é, eu gosto da sinceridade. Você é de verdade. Eu seria assim. Eu também. Eu seria assim, aí me jogava. Ah, eu fui. Ah, você foi. Você bebeu muito lá? Muito. É? Muito. Bebi muito. Aí ela ficava louca. Meu pai ficava desesperado, porque ele foi junto. Foi na cara! É complicado. Ninguém vai passar por isso. Eu acho que foi de propósito pra eu conseguir trabalhar na Rede Globo sem imagens horrorosas, ao meu respeito. Bom, vamos pro nosso próximo prato. Olha, esse aqui tá grande, hein? Esse aqui tá espetacular. É um, é dois, é um, dois, três. Ó! Aí, essa aqui é bad vibe. Agora o negócio já é mais esquisito. Roda pra gente. Cara, eu sei que você tá mais nervosa, porque você pensou que é o Paredão. Não faz isso, dá aquele grito que você deu. Então, nós temos no Paredão, o Maicon, a Giovanna e também Yasmin Brunet. Eu tô triste por eles, triste por eles. Eu tô falando na hora, Pitel, é isso que eu tô falando, entendeu? Nem pensei em nada, só queria sair correndo grito. Bom, formação de Paredão que a gente teve ontem. Sei que você tava viajando, Defante. Eu não tava precisando de som. Não, eu tava viajando agora. Agora? Juro pra tu. Pô, merda. Vou até comer aqui um negocinho. Tá, essa é de verdade? Essa é falsa. Essa é falsa. Essa é falsa, outra que era de verdade. Pô, aí tu quer acabar comigo, né? Não, porque me falaram assim, pode até comer, me falaram assim, pode até comer. É, mas a outra podia. Tá muito igual, mano. Essa é rede globo, meu filho, aqui, ó. Essa aqui é rede globo, família. Essa aqui é rede globo, ó. Respeita, tá? Né? Vou te explicar, então. Vai. Teve informação de Paredão. Uma participante achou que ela ia. Não foi. Quando saiu o programa do ar, ela começou a gritar, ah, caramba! Uhum. Uhum! E aí, a outra chegou e falou assim, poxa, minha grande amiga, não faça isso. Não tá legal. Ah, entendi. Com os outros participantes. Entendi, entendi. Vou te deixar com essa notícia. Porque é, tipo, alegria, enquanto os outros são tristes. Estão ferrados. O que você achou? Ah, isso aí é difícil. Eu não quero julgar, não. Cara, eu acho ruim, mas acho que faz parte também. É. É. Entendeu? Tipo assim, tu tá muito eufórico, bababá. Quando eu passava na prova final. Se eu achasse muito que eu fosse, talvez eu gritasse também. Meu colega tá de recuperação. Meio que se dane meu colega naquela hora, porque é muita alegria. Estudei muito. É. Publicadora, minha mãe pagou a bença. É. Eu fiquei até... Eu acho que se eu achasse muito que eu fosse pro paredão, eu ia fazer um bochecha. Ah, sim, com certeza, bochechão. Não. Que bochecha. É, porque... Inclusive eu pensei num palavrão. Isso agora. Que a Yasmin falou. Vai ter que rimar. É... Tomate cru. Ah, bom, bom, bom. E aí, eu vou agressor. Então... Eu vou arremetsar.